O mundo já superou a marca de 5 milhões de casos de Covid-19. Já pensou se tivesse uma forma rápida e segura de poder aumentar os testes para a detecção da doença? Um estudante de Pelotas pensou e desenvolveu um projeto de um robô capaz de fazer isso. Com a gente, o estudante de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, sul-riograndense, lá em Pelotas, Pedro Dolesky, que nos conta mais sobre este projeto que chamou a atenção de cientistas pelo mundo. Em primeiro lugar, boa noite, Pedro. Parabéns pela tua iniciativa, pela tua criatividade. E a gente quer saber, em primeiro lugar, como é que tu teve esse insight, como é que tu bolou essa ideia? E como funciona o projeto, como funciona o robô? Boa noite a todo mundo, ao apresentador. Bom, muito obrigado pelo que o senhor falava, senhor. E eu vou explicar um pouquinho de como tudo funcionou, como tudo começou. Em setembro de 2019, eu fui convidado para ser membro da Academia Científica de Nova York, a The New York Academy of Science. Dentro dessa academia, quando acontece algum problema no mundo, eles convocam pesquisadores de diferentes áreas para procurar soluções para esse problema. Eu já participei de diversos desafios, que é como a gente chama essas aplicações da academia, e estou participando de um novo, o desafio do coronavírus, que é de combate, prevenção e tratamento do coronavírus. Quando o surto do coronavírus começou a se espalhar pelo mundo inteiro, a academia convocou 3 mil cientistas de diferentes áreas para participar desse desafio. Eu fui um desses cientistas, trabalhando em conjunto com diversos outros, diferentes áreas, para achar uma solução. A minha ideia foi a criação de um robô de teste rápido, como a gente batizou ele. Como é que funciona esse robô? Esse robô é um robô de autoteste, ou seja, a pessoa faz o próprio teste do coronavírus. Vou explicar como é que o robô funcionaria na prática. A gente tem ali em cima, se vocês quiserem ver, nessa tela preta que aparece, é onde vai aparecer as instruções de como o robô vai funcionar e como a pessoa deve fazer o teste. E nessa mesma tela, a pessoa tem que colocar o nome, número de telefone e e-mail, para que a máquina reconheça quem é a pessoa e possa mandar o diagnóstico para ela. Depois que ela vê as instruções e coloca seus dados de como funciona, do lado direito da máquina, ela vai dispensar um teste rápido, que é o teste do cotonete. Juntamente com o cotonete, vai ser posto um estojo esterilizado, onde a pessoa possa fazer o teste da mucosa de nariz, coloca o teste dentro do estojo. Depois que ela fez isso, a máquina vai gerar um código de barra. Para que esse código de barra? Para que o robô possa identificar quem é a pessoa que fez o teste e mandar o diagnóstico correto para o aplicativo e para o celular da pessoa. Depois que a pessoa pegou o código de barra, o nome estojo, ele coloca do lado esquerdo da máquina, onde entrará para dentro o robô, e o robô vai fazer o teste em questões de 20 minutos ou menos, e enviar o resultado para a pessoa. Pedro, boa tarde. Que privilégio poder falar com você. A gente vive dentro da academia aqui, a Ubra TV, uma TV dentro da academia. Pedro, me diz uma coisa. Você coleta a amostra, como você acabou de explicar, e isso vai para dentro do robô. O robô consegue fazer o teste ali junto com você, é isso? Sim, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida com 100 pesquisadores, me auxiliando nesse projeto, na área de tecnologia, para a gente conseguir desenvolver um software, que quando o teste entrar na máquina, a máquina automaticamente já deposite a substância no cotonete que é necessária para saber se está ou não com o coronavírus, e quando a gente tiver o resultado da máquina, ela já mande esse resultado. Por que de ter pensado num projeto como esse? Porque a gente vê que tem vários pesquisadores, vários médicos, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, que ao invés de estarem no hospital cuidando e tratando daqueles que já estão contaminados, estão na rua fazendo o teste. E o que eu pensei? Que se esses profissionais que estão na rua estivessem dentro dos hospitais, tratando as pessoas e algo fora do hospital estivesse fazendo os testes, a gente poderia desocupar muito mais rápido os leitos de UTIs, para que novas pessoas que infelizmente pegarão o novo vírus, possam ser internadas e não cause um problema no nosso sistema de saúde. Pedro, tu acabaste de nos comentar que liderou uma equipe de outros pesquisadores de várias partes do mundo. Confirma para mim, tu tem 15 anos, Pedro. Como é que foi esse teu diálogo? É 15 anos, é a tua idade? É, eu tenho 15 anos. 15 anos. Como é que foi esse trabalho com várias mãos em diversas partes do mundo? Como é que foi esse trabalho, esse relacionamento com outros pesquisadores? Eu trabalhei no Global Virtual Team, que é como a gente chama, nos times virtuais de cientistas de pesquisa. Faz dois anos que eu trabalho com isso, em diversas academias do mundo inteiro, eu não sou só membro da Academia Científica de Nova Iorque, sou membro de outras também. Então, a gente tem que lidar com essa dificuldade, que é o time internacional. Por quê? Porque mais é pela questão do uso horário. Porque, por exemplo, eu estava trabalhando nesse projeto do robô com uma pesquisadora da Irlanda, e o fuso horário da Irlanda é muito diferente do nosso. Então, várias vezes a gente teve que fazer reuniões de madrugada, altas horas da noite, para conseguir conciliar o horário de todos os pesquisadores. Eu já trato dessa geração internacional de um jeito mais simples, porque eu já estou acostumado de trabalhar com outros projetos, como o projeto de construção de cidades na lua, uma coisa mais turística, de casas inteligentes, de novas formas de energia. E também que em 2019, ano passado, eu fiz o curso da Universidade de Calvary, no Canadá, de relações e marketing internacional. Então, isso me ajudou muito a crescer nessa comunicação internacional, de ver novas possibilidades de como agir e etc. Esse curso foi proposto por uma academia que eu participei, eu até me tornei embaixador da academia, a Ex-Culture, de relações internacionais, e eu fui aprimorando, e eu fui aprimorando a minha experiência nessa área. Perfeito, Pedro, perfeito. Deixa eu te perguntar, você foi indicado, inclusive, para o Kids Nobel Prize, 2019 e 2020, por incentivar outras crianças a ingressarem no ramo da ciência. Qual o recado que você dá para quem está nos assistindo agora em casa? Nós rodamos já o seu vídeo aqui na tela, mostrando como é que faz. Qual o recado? Porque você está sendo uma pessoa que está virando referência, principalmente, para uma coisa tão importante, que é a educação, a ciência como um todo, para melhorar a vida de todos, em todo o planeta, né? Sim. Ano passado, como o senhor falou, eu fui indicado ao Kids Nobel Prize por incentivar as crianças no meio científico e no social. Eu não trabalho só no meio científico, eu tenho grandes projetos e trabalhos no meio social, porque eu acho que os dois têm que entrar numa balança para o nosso mundo começar a melhorar. Eu gostaria de passar um recado, como o senhor falou, para quem está nos assistindo, de incentivo. As crianças, elas têm ideias maravilhosas. As crianças são e vão ser o nosso futuro. Elas conseguem criar coisas ótimas na cabeça e se forem dado voz e fala, uma fala mais aprofundada para essas crianças, de pessoas já mais experientes, a gente pode mudar o mundo com um projeto de iniciação científica. A iniciação científica é uma das coisas mais importantes no meio científico, pois um crescimento de projetos e um incentivo para essas crianças, elas podem ver que todo mundo pode ser um cientista e todo mundo pode querer mudar o mundo. É só ter dedicação e apoio daqueles que já estão mais graduados que elas. Pedro, tu és inspiração para todos os pesquisadores, não importa a idade. Agora, para a gente voltar rapidamente no projeto, Pedro, deste robô que faz uma testagem rápida para a Covid-19, em quanto tempo você, quanto tempo tu achas que pode ter a resposta sobre o projeto e acreditas que ele possa estar nos hospitais ou até em outras aqui, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, enfim, ele pode estar disponível à população em quanto tempo, Pedro? Bom, a gente está na última fase de elaboração do projeto dentro da academia, que é a fase que a gente envia o projeto no papel para a bancada avaliativa, digamos assim. Se o projeto tiver uma grande relevância dentro dessa bancada, a gente consegue o nosso protótipo e conforme o protótipo for ajudando os profissionais de saúde, mais máquinas vão ser espalhadas. O resultado da relevância dentro da academia da avaliação é até o fim de junho. Então, acredito que se tiver essa relevância ou se não tiver, acho que até setembro a gente já vai ter várias máquinas funcionando. Por que eu digo se não tiver? Porque se a academia achar que tem projetos melhores, que com certeza pode ter, porque são diversos pesquisadores de diversas ideias, o mundo inteiro, eu acredito que empresas brasileiras, empresas nacionais ou até mesmo aqui do nosso estado possam nos ajudar na confecção da nossa máquina. Eu tenho um suporte muito bom dentro da minha escola, o ISU, Campos Pelotas, de diversos maquinários do curso de mecânica e eu acredito que ali também a gente possa desenvolver ou se alguma empresa estiver disponível a nos patrocinar, se a academia não estiver disponível, a gente consiga criar esse robô e espalhar o mais rápido possível, não em hospitais nem em postos de saúde, porque aí é onde está a maior contaminação, o maior centro da epidemia, porque onde se concentra as pessoas estão mais doentes. Mas espalhar ou colocar em um canto da cidade, em algum lugar da cidade, espalhar essas máquinas para que as pessoas possam ir lá e fazer o teste e ajudar os profissionais da saúde e a gente realmente ter o número certo de casos do novo coronavírus. Importante essa última explicação para a gente entender a real utilidade do robô, fora os hospitais e as unidades básicas de saúde. Agora, para fechar, abogado, e Pedro, a gente separou aqui uns recados para ti, Pedro. Por exemplo, Nara Evaristo diz o seguinte, parabéns, Pedro, por mais Pedros neste mundo. E também o seu Enio e a dona Sônia Kovali, que lá na fronteira estão mandando aqui, parabéns para este menino. Está todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, encantado com o teu trabalho e a gente agradece a tua atenção, Pedro. Seja sempre bem-vindo, mesmo que virtualmente, ao programa. Muito obrigado pela tua iniciativa, em nome de todos os gaúchos e todos os seres humanos desse mundo. A gente precisa de ideias como essa. Pedro, último recado, cuide-se. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Está aí o Pedro, né? Excelente, excelente. Um robô para tirar os médicos da rua, né? Excelente a ideia, o contexto, é maravilhoso. Tomara que ele ganhe o apoio para que crie o protótipo, enfim, e consigamos botar em prática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho